Vamos ver? Olha pessoal, eu estou aqui com o deputado Henrique Fontana, com o deputado Décio Lima, que foram gigantes, eu quero agradecer muito vocês dois, porque nós estávamos discutindo hoje aqui um tema que foi, eu sinceramente, eu acho que eu não participei, teve muita votação dramática aqui, teve a votação da reforma trabalhista, agora essa votação de hoje aqui é uma entrega do patrimônio público, é uma, eu diria que uma traição nacional, aqui o que movimentou tudo isso foi logo tentando. Já voltou, já voltou, já voltou. Então pode concluir o teu... Não pessoal, o que foi votado aqui hoje, na comissão, vai para o plenário da Câmara e do Senado, para mim uma vergonha. Primeiro, é o fim de qualquer possibilidade política de conteúdo local. O presidente Lula, quando foi eleito presidente da República, disse o seguinte, nós queremos gerar empregos no Brasil, então os navios, as plataformas, as sondas, tem que ser construídas no Brasil. Eu citei aqui mil vezes, Fontana, a destruição dos empregos na indústria naval. Lá no seu estado, no Rio Grande do Sul, no Rio Grande, tinham 23 mil trabalhadores, hoje temos 3 mil. Lá no meu estado, Décio, você tinha o Estaleiro Mauá, tinha 6 mil trabalhadores, hoje tem 200, tem 3 navios lá parados. Você tinha na Brasfels. O presidente Lula, para se ter uma ideia do incremento que nós tivemos no período do presidente Lula e da presidenta Dilma, nós chegamos a ter 68 mil trabalhadores na indústria naval. Ela foi literalmente sucateada em um determinado período da história do nosso país. Não, não tinha na época do governo Fernando Henrique. Ela sumiu. Ela sumiu. Não existia. Porque a Marinha Mercante... Décio e Lidberg, assim, para nós conversar com as pessoas, porque quem está em casa, eu vou pedir aqui para ler um dos artigos da medida provisória, que vai virar lei, que é algo inacreditável, quase da gente não... Só antes você ler, porque eu sei o que você vai ler, é dizer o seguinte, o Temer já mexeu na política do conteúdo local. Está tendo um efeito devastador na indústria naval. O Henrique vai ler aqui, um ponto, que mostra que a gente, na verdade, está criando uma política de conteúdo internacional, gerando empregos fora do país. Porque, primeiro, como disse o Lidberg, o Décio também usou a palavra numa das vezes, colocou esse tema, primeiro ele retirou a obrigatoriedade de conteúdo nacional nas compras da cadeia de petróleo e gás, que essencialmente são feitas pela Petrobras. Segundo, ele abriu o pré-sal para as multinacionais, porque o operador único do pré-sal era o Brasil. A nossa empresa brasileira, né? Isso, aquilo ali, o pré-sal era o filé mignon que as aves de rapina aí da Shell, da Exxon, sonhavam um dia e noite em entrar no pré-sal brasileiro. Então, aí o Temer abriu o pré-sal. E agora ele completa isso. Eu apelidei aqui essa medida provisória de uma espécie de Disneylândia das multinacionais do petróleo. Porque o que acontece? Ele está isentando de imposto, Lidberg, todas as importações que essas empresas vão fazer. Então, elas vão vir explorar o nosso pré-sal e vão trazer as plataformas e equipamentos, tudo comprado no exterior, sem pagar nenhum imposto de importação. E com isso, obviamente, botam uma padecal. Na indústria, não é na indústria naval, é em toda a indústria de petróleo. Toda a cadeia produtiva de petróleo e gás brasileira. Aquilo que a gente falava, que era fazer plataformas aqui, agora você pode comprar uma plataforma toda de fora. E pagar sabe quanto de imposto de importação? Zero. E aqui eu vou ler o artigo, depois vamos ver isso em cima do artigo. Não, deixa o Henrique ler o artigo. Olha, gente, isso aqui, ser votado no parlamento brasileiro, é só mesmo esse parlamento de traição, né? Porque é um escândalo. Artigo 5º. Fica instituído o regime especial de importação, com suspensão do pagamento dos tributos federais de bens cuja permanência no país seja definitiva e destinada às atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos. Ou seja, tudo que as empresas petrolíferas precisarem para explorar um campo de petróleo no pré-sal, qualquer equipamento, elas podem, décio, comprar todos do exterior, pagando zero de impostos. Se comprar no Brasil, se comprar no Brasil, ela vai pagar tributo. O Henrique e o Lindenberg, eu acho que aqueles que estão interagindo conosco nesse momento, através das redes sociais, para se ter uma ideia desse conteúdo, que nós aqui, até quero te parabenizar, Lindenberg, como líder do Senado, pela resistência aqui, o Henrique. Vocês também, nós estamos batalhando desde dois dias, desde manhã, acabou agora. Eu tenho aqui na comissão praticamente os três sozinhos, mas o Requião nos trouxe aqui um número para confirmar essas tuas colocações, porque o que aconteceu aqui é uma generosidade, o Brasil está dando, não para o povo brasileiro, está dando para os interesses estrangeiros, para os interesses internacionais. Então, a participação, o lucro do Brasil, com essa medida provisória, ela cai de 74 para 41 no modelo de concessão e no modelo de partilha de 58 para 34. Deixa eu só explicar isso aqui para eles. Isso aqui é o seguinte, isso aqui é onde as petroleiras estão indo. Eu hoje aqui, aqui foi um lobby pesado, da Shell, da ExxonMobil. Por quê? Porque elas pagavam tributação. E o que é que eles estão dizendo? Eles estão dando agora isenção de imposto de renda, de contribuição social do lucro líquido. Seria uma participação natural do Estado. A participação que o Décio leu aqui é a participação que o Estado ganha na produção do petróleo. Está caindo pela metade. É um presente. E não é dar para a indústria nacional. Não, é para Shell, ExxonMobil, Total. Esse pessoal, para mim, Décio, deixa eu falar uma coisa. O golpe tem a ver com essa turma, tem a ver com o nosso pré-sal. Eles estão entregando, porque agora o que eles estão dando é um presente bilionário. Tem um cálculo feito pela consultoria legislativa. Petróleo da guerra no mundo não é da golpe no Brasil, né, Lindenberg? A consultoria legislativa lá da Câmara tem um estudo que diz o seguinte, o Brasil pode estar perdendo um trilhão de reais. No próximo ano, sabe quanto a própria medida provisória o governo admite que vai ter perda? 16 bilhões. Agora você viu que o Temer disse que não tinha dinheiro para aumentar o Bolsa Família. Está cortando recursos da universidade. Está cortando recursos de ciência e tecnologia. Agora vai dar um presente de 16 bi sem estar na lei orçamentária. Indyberg, aliás, de ontem para cá, Décio, os dois motivos pelos quais o golpe institucional e parlamentar foi dado no Brasil, eles ficaram ainda mais claros. Quase todo o Brasil já compreendeu o golpe. Ontem, o que ocorreu? O chamado setor do golpe estancar a sangria, ou seja, que é salvar os aliados que compuseram o golpe e absolver esses aliados, impedir investigações. Ontem teve uma noite dramática, vergonhosa do Senado Federal, onde 44 senadores votaram para absolver a S. Inclusive os três do meio-estado. Lamentavelmente, os três senadores do meio-estado votaram para absolver a S. Ou seja, estão conectando com as malas de dinheiro, com esse processo de corrupção. E hoje, Décio... E agora há pouco o Temer, né? O Temer? Na CCJ. Na CCJ, o Temer acaba de ser absolvido pela Comissão de Constituição e Justiça, o que já é um prenúncio do que vai acontecer. Aliás, lá na CCJ eu digo o seguinte, quem leu a denúncia, como eu e o Décio lemos, não sei se o Indyberg já chegou na mão dele, são 240 páginas, mas a sensação que eu tenho vendo a CCJ absolver e impedir o julgamento do Temer a partir de toda a consistência, porque ali não estão palavras de delatores. Ali realmente aparecem as provas. A materialidade do delito. A materialidade do delito é dinheiro depositado na conta, é a mala de dinheiro que é entregue, é o sinal telefônico, é a gravação da conversa do Temer. Porque o advogado do Temer disse, sabe o que ele disse lá, Lindybergh? Eu achei fantástica aquela. Disse, mas aquilo foi uma armação pra cima do Temer. O mesmo argumento do Aécio. Não, aí eu perguntei pra ele, mas vem cá. E toda aquela ilegalidade que o Temer falava. E o dinheiro não apartando de Geddel, mas o pior, aquilo tudo que o Temer disse, ele disse porque quis dizer. Ele disse porque, de fato. E a conversa do Aécio, você lembra a conversa do Aécio com o Joesley? Porque essa operação, que se se diga, né, Décio? É uma operação que tá casada. A salvação do Aécio e a salvação do Temer. E mostra como tudo é seletivo nesse país, né, pessoal? Porque nos dois casos, tem malas de dinheiro monitoradas pela Polícia Federal. Imagina se fosse o PT, ou... Porque eu tô vendo uma perseguição implacável ao presidente Lula. Contra Lula vale tudo. É condenação sem prova nenhuma. Agora, com eles, dinheiro gravado pela Polícia Federal, monitorado, mala de 500 mil reais. Limber, sabe o que eu tenho dito? Tu pega o Lula e a Dilma, né, os nossos dois presidentes. Não tem um centavo numa conta bancária, no Brasil ou no exterior, que mostre uma ilegalidade. Não tem uma agravação. Não tem um fluxo de dinheiro. Ou seja, tem um conjunto de acusações sem provas, que vão sendo repetidas um milhão de vezes, pra fazer a luta política que nós sabemos. Mas, felizmente, nós temos que sempre ressaltar isso aqui, e dizer pras pessoas que o presidente Lula está muito firme, construindo a candidatura à presidente da República. E vai ser candidato. E é candidato. Pode fazer o que quiserem. Eu digo, não há julgamento, eu quero dizer assim, não há julgamento no TRF, que nós não sabemos como é que vai ser o resultado, que impeça a candidatura do Lula. Absolutamente. Porque existem outros recursos sem provas. Aliás, o Lindenberg estava aqui, acho que foi nesse plenário, quando nós recebemos o Geoffrey Hobson, que é um ícone do direito no mundo, inclusive advogado da rainha da Inglaterra, e ele foi claro naquele debate que nós realizamos aqui durante uma manhã inteira. O caso do Lula, dos quais ele disse, eu li linha por linha, na Inglaterra, uma condição dessa, inclusive do procedimento jurídico, o julgamento estaria totalmente anulado. O juiz não só estaria afastado por suspeição, ele teria sido retirado da magistratura, e no caso, se ele fosse um juiz dentro do Estado de Direito Democrático, num país desenvolvido na Europa, na Inglaterra, ele estaria preso por utilizar da justiça como instrumento da política perseguitória. Aliás, a justiça aqui traz uma modelagem da época das cruzadas. Eu falo aqui com a consciência de quem sou militante da advocacia, sou advogado, isso é algo inusitado. O princípio do direito brasileiro foi jogado na latrina nesses acontecimentos. O indúbio pró-réu, a presunção de inocência, todos esses valores que levaram 10 mil anos para serem construídos pela humanidade, aqui no Brasil, essa seletividade, a absolvição, a impunidade para o Aécio, para o Temer, para todos esses acontecimentos, e a seletividade contra aquele que foi o grande instrumento de mudança que estabeleceu um marco regulatório na história do nosso país, que foram os acontecimentos da economia e da vida do povo brasileiro que o Lula produziu. Lindbergh, eu tinha separado aqui, dentro do nosso assunto, talvez não fosse de voltar, mas essa tabela, ela realmente é... para você mostrar aqui para o nosso internão. Isso, primeiro eu vou ler os dados dela, depois até mostro. Essa tabela mostra assim, é participação governamental, Lindbergh já vai mostrar aqui no dele, eu não sei se eu... Mas é que ela é muito pequenininha, mas eu vou ler aqui. O que que mostra isso aqui? A participação governamental em diferentes países. O que que é isso? Quanto do petróleo que um país explora, seja através da sua companhia petrolífera nacional, como aliás a Noruega faz, países desenvolvidos fazem, seja com uma concessão para explorar por concessão o modelo de partilha. Então, quanto por cento do dinheiro, da riqueza do petróleo, fica com a nação? Isso significa participação governamental. Bom, a Noruega, Lindbergh, desce, fica com 76%. Ou seja, de cada 100 dólares que o petróleo gera na Noruega, 76 dólares ficam com a nação, com o país, para investir em educação, infraestrutura, saúde, que era o plano, foi como nós votamos, o presidente Lula, quando aprovou a lei de partilha, eu era o líder do governo na época, como foi aprovado? Era para ficar 75% para a educação e 25% para a saúde. Pega outros exemplos aqui, China, fica com 74%. Venezuela, com 72%. Vou pular alguns. Estados Unidos. Estados Unidos, que é um país lá, que é o país onde estão as multinacionais, as que querem vir para cá. Modelo de neoliberalismo. A AXO e tal, modelo de neoliberalismo. Estados Unidos, o país, a nação, fica com 67% da riqueza do petróleo. O Canadá fica com 61%. Sabe o que vai acontecer com o Brasil, gente? Nós vamos ficar com menos de 40% se essa lei aqui for aprovada. E aqui vale dizer o seguinte, faltando uma coisa. A participação governamental sempre depende muito da segurança de você ter investimentos com sucesso ou não. No caso do pré-sal, está tudo descoberto. é só tirar. É bilhete premiado. É bilhete premiado. O presidente Lula disse que falou isso. Não há risco. O capitalismo ainda trabalha com aquela máxima de risco e de... É, aqui não há risco. Eles têm certeza. É furar e tirar. Isso. Um preço barato. Eu acho assim, Lindenberg e Enzo Fontana, eu acho que os acontecimentos do Brasil, vocês vão concordar, os requintes deste conteúdo do golpe, ele é, inclusive, desprezível, eu poderia dizer assim, pelo que há de neoliberalismo mais moderno no mundo. Porque os requintes são de neoliberalismo medievais. Um país como o nosso, abrir mão de um instrumento estratégico para ser indutor do seu desenvolvimento econômico e entregar aos mercados internacionais que hoje tem uma hegemonia no mundo. Quer dizer, isso é um absurdo. Nenhum país do mundo, mesmo numa ótica neoliberal, faz uma produção, uma desfaçatez dessa, uma indecência desse tipo. Eu vou pedir para dar um recado para os nossos internautas, eu vou ter que me despedir, porque eu tenho que ir lá no plenário. Então, eu só quero dizer um minuto, as pessoas me perguntam, Lindenberg, para ti também, seguramente, para o Dessa, ele pode dar o depoimento dele, mas deputado, Henrique, Fontana, como cada um te chama de um jeito. Como é que nós vamos tirar esse governo? Porque é tanta sacanagem, é tanta corrupção, é tanto entreguismo. Já não falam nem tirar, mas nós vamos recuperar. Como é que a gente tira esse governo? Eu tenho dito para as pessoas o seguinte, nós não podemos embarcar nesta ideia de que o governo Temer tem uma maioria parlamentar que é indestrutível. Eu lembro que quando nós começamos a falar em tirar o Eduardo Cunha da presidência da Câmara, tinha gente que me procurava e dizia assim, não, Henrique, ele está com todos aqueles deputados na mão. As pessoas têm que acreditar na capacidade de pressão social e política do povo brasileiro. Mas tem que ter mobilização. Tem que ter mobilização. Fundamental mobilização. Então, o que eu quero dizer, nós temos que jogar tudo, tudo até a votação da semana que vem. As frases. Tem que vir para a rua, tem que participar, tem que colocar coisa na rede social, tem que pressionar. Eu vou citar, Lindbergh, não sei se tu tem de cabeça, mas eu tenho. Até a semana que vem, nós temos que pressionar dia e noite esses deputados que votaram a primeira vez para salvar o Temer, para virar alguns votos. No Rio Grande do Sul, foram 12 deputados. Quem é gaúcho pode tomar nota aí para escrever carta, e-mail, botar na rede social, divulgar esses nomes para eles sentirem o desgaste de votar para defender o Temer de novo. No Rio Grande do Sul, foram cinco do PMDB, Deste, é o Alceu Moreira, o Darcísio Peronde, o Osmar Terra, o Mauro Pereira e o José Fogaça. Foram três do Partido Progressista. O Renato Moli, o José Otávio Germano e o Wilson Kovate Filho. Foi a deputada Ieda Cruz, do PSDB, que votou para salvar o Temer. E foram dois do PTB, o deputado Sérgio Moraes e o deputado Ronaldo Nogueira. E, por último, o deputado Cajar Nades, do PR. Eu já decorei esse nome, porque as pessoas têm que decorar para pressionar esses deputados. Nós temos que sempre acreditar que a nossa militância política vai virar essa página da história, gente. Um abraço para todo mundo. Agora o fundamental... Nossa resistência aqui, ela vai continuar. Nós não vamos nos resignar. Nós vamos continuar indignados e lutando aqui. Bom, vou guardar minha pastinha que eu vou para o plenário com ela. Vamos lá. Eu quero agradecer muito vocês dois que foram guerreiros aqui. A gente está batalhando desde ontem, que é um tema de entrega nacional. Agora o fundamental é rua, pessoal. Eu estou insistindo nisso. A gente está batalhando aqui só, mas a gente sozinho. A gente tem que ir para a rua. Tem que defender a anulação do impeachment que está desmoralizado. Essa delação do Funaro mostra que compraram o voto do impeachment. Temos que lutar pelo Fora Temer. Temos que defender o presidente Lula, que o presidente Lula tem dito uma coisa que é importantíssima. Que ele eleito, ele vai fazer um referendo revogatório, o povo vai decidir, anular a reforma trabalhista. Essa emenda constitucional do PEC do Fácil, a PEC do fim do mundo. E essas privatizações se entrega toda. Ah, não. E essas privatizações nós vamos para cima. Esses que estão querendo comprar troco de bananas, coisas no Brasil, o senador Requião tem colocado muito bem isso na frente de defesa de soberania nacional. Vamos desfazer esses contratos. Esses contratos não vão ser respeitados. do Lindenberg, que a esperança é uma só. Ou seja, para nós, barrar esse entreguismo no Brasil, esse derretimento de direitos do povo brasileiro, só tem um nome que é Lula presidente. Lula. E por isso nós estamos aqui, né, Lindenberg? Pessoal, eu agradeço, estou despedindo com vocês, mas vou continuar falando, porque eu quero dizer que hoje nós tivemos uma outra batalha aqui, que foi em relação ao trabalho escravo. Porque, cara, algo impressionante, porque o Brasil vem avançando em muitos governos, na verdade. Em toda uma legislação, não começou, foi só Lula e Dilma, não, lá de trás, Fernando Henrique, todo mundo, num programa aqui no Brasil, em legislação, de erradicação do trabalho escravo. De 95 para cá, 50 mil trabalhadores foram libertados, que estavam em situação análoga ao trabalho escravo. Você acredita que esse governo, do Temer, de uma hora para outra, via portaria, retrocede violentamente, e modifica o conceito de trabalho escravo? Nós estamos voltando à escravidão. Eu dizia há muito tempo o seguinte, que esse governo aí do golpe, o golpe foi para acabar com o legado do Lula, da Dilma, mas eu falava mais, de Ulisses Guimarães, que estava rasgando a Constituição, e falava de Getúlio Vargas, por causa da reforma trabalhista. Na verdade, eles querem revogar Princesa Isabel, porque isso é a volta da escravidão. É a volta da escravidão. Agora, ele fez isso por quê? Pressão dos ruralistas, pressão da bancada ruralista, para salvar a pele do Temer, e eles estão querendo que acabe qualquer tipo de fiscalização por parte do Ministério Público do Trabalho. Então, escândalo, eu apresentei aqui, junto com o senador Paim, o senador Humberto, o senador Afat, com outros senadores, um projeto de decreto legislativo sustando essa portaria do governo do Temer. Nós vamos insistir para que seja votado, que é um crime, é um crime. É um crime. Agora, eu sempre disse, a escravidão é algo ainda muito presente no país, essas elites, nós tivemos 300 anos de escravidão, nós fomos o país que teve o maior número de escravos, nós fomos o último país do Ocidente a libertar os escravos, e eles estão agora voltando com tudo. Essa mudança, aí, via portaria, é um escândalo, mas eles já estavam fazendo isso via reforma trabalhista. A reforma trabalhista que foi aprovada coloca os trabalhadores brasileiros numa situação de semi-escravidão. Eu não tenho dúvidas em afirmar isso. Tem até um deputado, para concluir, do PSDB, Nilson Leitão, um deputado que apresentou um projeto, ele é presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Agronegócio, e ele apresentou um projeto dizendo o seguinte, que o trabalhador rural pode receber o seu salário na forma de alimentação e moradia. Isso é a volta do regime de servidão. É uma situação, tratar o trabalhador é uma situação análoga do trabalhador escravo. O pessoal está muito difícil aqui, viu? Eu preciso, quando eu estou entrando no carro para ir para casa, saindo do Senado, mas quando eu digo que a gente precisa de mobilização, é porque precisa de mobilização. Nós temos que chegar, temos que conseguir mobilizar esse povo, temos que vir aqui em caravanas para Brasília. Está pesado aqui. A votação, essa votação do AES que livrou o AES é uma vergonha. E hoje tudo isso, eles perderam a vergonha, estão entregando o país a preço de banana, é um escândalo o que está acontecendo. Escândalo total. Essa coisa aí do petróleo, que a gente falou dessa medida provisória, vale dizer o seguinte, eles estão entregando, essas multinacionais do petróleo nunca ganharam tanto. A Shell tomou conta. o que era da Petrobras, agora é Shell, ExxonMobil. Vocês terem uma ideia, eles venderam 66% do campo de Carcará, um pré-sal. Venderam sabe como? Sem licitação. Esse é escândalo, sem licitação. Quem ganhou é uma empresa norueguesa, a Estatói. Comprou por 2,5 bi. Sabe quando sai cada barril de petróleo? 2, 3 dólares. De graça. É entrega. Entregaram o campo de Sururu também à Total Francesa. Os dirigentes da Total Francesa deram declarações em jornais, do mundo inteiro, falando que, de como foi bom o negócio. Então, nós estamos sem governo, estamos entregando o país. Então, eu confesso que volto pra casa hoje depois de mais um dia de lutas e mais de um dia que a gente vê o país se dissolvendo. Então, a gente só tem um jeito que é ir pras ruas, lutar pela anulação desse impeachment que está desmoralizado, levantar o Fora Temer. E, pessoal, eu digo o seguinte, a história está colocando um peso, uma responsabilidade nas mãos do presidente Lula e nós. Eu só quero dizer pra você que está me escutando. o Lula é candidato e o Lula vai ganhar essa eleição. Ou seja, o golpe era um golpe continuado. Tirar Dilma e impedir o Lula de ser candidato, só que não tem jeito. O Lula é candidato. De todo jeito. Até se essa perseguição que eles estão fazendo for à frente. Vamos trabalhar no pior cenário. No pior cenário eles condenam o Lula e tal, tal, tal. o Lula vai ser registrado o candidato. Só depois pode ter o processo de impugnação. E eles não vão conseguir. O Lula se registra no dia 15, começa a campanha com o programa eleitoral. Eu fiz uma gravação aqui no meu Facebook. Quem quiser entender os detalhes jurídicos, eu fiz uma gravação na segunda-feira pela manhã. Entra lá. Que eu explique juridicamente. Mesmo que eles queiram, eles não têm como tirar o Lula da eleição. Entendeu? Então o Lula é esperança. E o Lula está defendendo tudo isso. Referendo o revogatório. Para tirar, para acabar com tudo isso. Esse governo não tem legitimidade, não tem legitimidade para fazer a reforma trabalhista, para fazer essas privatizações. Nós vamos ter que anular todo esse processo. Uma votação de hoje lá da Semida Provisória, que dá esse presente bilionário às multinacionais do petróleo, aquilo é traição nacional. eu sinceramente vou trabalhar para que um dia esses senadores sejam julgados. Porque não dá para aceitar. Vendilhões. Vendilhões. Hoje estava lá um lobista da Shell na mesa da comissão. Me avisaram, eu denunciei. Esse é um lobista da Shell. Estava lá falando no viduel ator. Pelo amor de Deus. A Ângela Maria está falando desobediência civil. É isso mesmo. O povo tem direito de se levantar. Fazer desobediência civil. Quando está acontecendo isso no país, essa entrega desse tamanho. Chega, pessoal. Não podemos aceitar isso. A gente tem que ter indignação. Tem que ir para as ruas. Eu faço esse pedido. A gente lutando só aqui em Brasília, não tem jeito. Não tem jeito. E as pessoas têm que voltar. Tem esperança que a gente pode derrotar e nós podemos derrotar. Eu digo uma coisa para vocês. Nós podemos derrotar esse golpe. E isso, o papel do Lula é central. Mas é central o papel de cada um. É o papel da mobilização. Então, eu quero mandar um abraço. Desculpa a minha indignação, mas é que hoje foi duro o que aconteceu aqui nesse Senado Federal. E eu quero passar um pouco essa energia para vocês que a gente tem que se mobilizar. Não pode aceitar. Não pode aceitar isso. Gilmar, olha, desobediência civil, já é isso. Jacinta Bota tem que derrubar. Dribes, deveriam se parar tudo, é isso, tem que parar. Gilmar, horas de indignação. Lula, o povo quilombola, os deficientes, essa aí, o Alessandro falando de traíras. Lula tem que aniquilar todas essas medidas, falou. É isso, pessoal, vamos em frente, vamos em frente. Nós aqui vamos fazer resistência, mas é fundamental o povo na rua. nossa luta continua, pessoal. Não percam a esperança. Nós vamos salvar esse Brasil ainda. Vamos derrotar esse golpe. Vamos reestabelecer a democracia. Mas para isso, tem que ter povo na rua. Um abraço, boa noite.